Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde e vou responder aqui a pergunta do meu querido Gerardo Sarmento. E ele aqui coloca o seguinte, essa pergunta do Gerardo é bem complicada, porque é razão e emoção, né? Como vocês viram aí no título. Fala Chico, beleza? Tem uma Teneré 250, 2015, 2016 e surgiu a oportunidade de possuir uma Teneré 600 2VG 1992. Essa clássica aqui que eu vou mostrar pra vocês, vocês estão vendo aí em vídeo. Essa moto é belíssima, é um clássico, né? Uma moto clássica hoje. E ainda dá pra achar muitas dessas aí, dessa, em excelente estado de conservação, assim como essa CB Zona aqui, com 13 mil quilômetros rodados. 1.985, tá galera? Essa moto aqui, toda original. Ele continua aqui, a 600 foi oferecida por 14 mil reais, mas está em excelente estado de conservação. O motor era standard, mas deu problema e foram gastos 7 mil reais no motor. Apenas peças originais. Ele tá dizendo que foram trocados só por peças originais, com notas fiscais. Freios novos, burrinhos e borrachas originais. Carburador original dentro dos padrões. Parte elétrica toda refeita, sem gambiarras e muito bem organizada. Estruturalmente muito boa. Chassi totalmente íntegro. E o tanque nunca passou por um serviço de funilaria. Não tem reparos. Além de estar mecanicamente perfeita, a moto possui alguns acessórios, como protetor de carenagens. Baús laterais e central. Protetor de faróis, voltímetro e fonte 12 volts. A proposta é trocar apenas as chaves das motos. Tenho receio que, mesmo se tratando de uma moto super conhecida pela sua durabilidade, venha a dar defeito. E eu tenha problemas em encontrar peças. E se ele encontrar, as peças tenham preços abusivos. Caso ficasse com ela, eu não teria outra opção de transporte além dela. Considerando que foi realmente feito tudo isso, não teria motivo para rodar de oficina em oficina. Até mesmo porque o dono gastou bastante e fez para ela usar sem gambiarras ou coisas mal feitas. Está interessado em negociar apenas por questões de trabalho. Pois vai passar a trabalhar mais longe e rodaria muitos quilômetros. Estou em um grande impasse, Chico, entre a razão e a emoção. Ajuda aí, Chico. Gerardo, realmente é uma situação de se tremer, né? De você ficar aí entre a razão e a emoção. Mas eu acho que eu vou poder te ajudar aí. Porque eu já passei por algumas situações assim. Essa é uma delas. E eu fui mais pela emoção. Mas eu vou tentar te argumentar aí com algumas coisas. Aqui, galera. Eu quero só terminar de mostrar para vocês. Eu sei que está escuro. Mas eu estou muito feliz com essa moto aqui. E em breve vocês vão ver a 400, que já está em processo de reforma com o Renatinho. Já comprei algumas peças. Eu vou explicar para vocês o que foi trocado. O que deu para fazer. O que realmente não vai dar para fazer. Mas a 400 vai ficar nessa pegada aqui também. E a 400 vai entrar no dia 29 de dezembro. Vai entrar na rifa. Por R$40, tá bom? 29 de dezembro, R$40 a rifa. São R$500 cotas a meta. Tá certo? A 400 é R$1.981, galera. Com 37 mil quilômetros. É uma moto 100%, mecânica, tudo ok. E eu também comprei muita peça aí de reposição. Para a moto ficar aí íntegra e toda linda. Assim como essa R$450 daqui. Tá bom? Então vamos lá, Gerardo. Toca! Tchau! 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 400, 1981. Eu tenho experiência em manutenção dessas motos e conservação e sei muito bem o trampo que dá para você fazer uma restauração numa moto. Não é barato e requer muita paciência e saber pesquisar, ter conhecimento de bons mecânicos ou um bom mecânico. Então, quando você me diz que a moto está em excelente estado e custando 14 mil, acredito que realmente ela seja uma moto de coleção, seja uma moto no padrão de colecionadores, uma moto no padrão para a placa preta. E até entendo o valor quando se pede um valor alto numa moto dessa, acho que o valor para uma Teneré, com tudo que você falou e acredito que deve estar no estado de excelência, a motocicleta, assim como eu sempre falo, ela vale os 14 mil, vale mesmo. Agora é o seguinte, eu vou lhe dar dois cenários. O primeiro cenário é o seguinte, o primeiro cenário é o cenário para você não ficar com essa Teneré e continuar com a sua 250. Por quê? Uma moto antiga requer manutenção e requer uso. Por um lado, você iria usar a moto todos os dias, que é o ideal. Moto saudável é moto usada, é moto utilizada, é moto rodada. Moto que se roda é moto saudável. Todo o equipamento é mais saudável quando se utiliza esse equipamento. Quando não se utiliza, o equipamento começa a degradar e não é coisa boa. Um ponto positivo é que você iria usar a moto todo dia, beleza. Só que motos antigas requerem manutenção constante, manutenção preventiva. É um motor aí, a moto 92, a moto já tem aí seus 25 anos, né? 25 não, 26 anos. Moto de 26 anos, então caminhando já para 27 anos, não é pouca coisa, né? É uma moto que requer cuidados, manutenção preventiva e realmente não é barato, tá? Assim, peças de... Peças não, mas assim, insumos, né? Tipo, filtro de óleo, filtro de ar, óleo, essas coisas, pastilha de freio, isso é fácil de achar, você não vai ter problema e não é caro, tá? O problema é se você precisar fazer alguma troca de peça, alguma coisa mais brutal mesmo, né? Se você tiver que fazer alguma intervenção na carenagem, enfim, aí você não vai achar mais, né? E aí, é o risco que se corre quando você está numa moto tipo essa aqui, por isso que eu rodo no sapatinho com essa moto aqui, tem que rodar com muito cuidado, porque isso aqui é uma relíquia. Não é uma moto para você ficar louco no trânsito, até porque eu não sou assim, eu não rodo loucamente no trânsito, mas é uma moto para você rodar com mais cautela, com mais cuidado, rodar devagarzinho, porque qualquer peça dessa moto aqui ou não existe ou é peça paralela. E no caso de uma Teneré 600, realmente você vai ter dificuldade para achar, eu mesmo não sei se tem. Mas enfim, aí voltando ao ponto, você vai ter uma manutenção bem mais cara do que a de uma Teneré 250, que é mais prática, você acha aí fácil, é uma moto bem mais prática para você fazer manutenção, mesmo a Teneré sendo uma moto carburada, mas talvez você não ache aí mecânicos que mexam com carburação, enfim, não sei, tá? Eu acredito que ainda hajam bastante mecânicos aí que saibam equalizar um carburador, limpar um carburador. Ainda não acredito que chegamos a era digital somente, né? Que nenhum mecânico, que a gente vai achar um nicho aí de mecânicos que só sabem mexer com carburador. Acho que só vai acontecer isso daqui a uns 30 anos, tá? Agora não. Deixa o amiguinho passar aí. Acho que só daqui a uns 30 anos que isso vai acontecer, mas por agora não, tá? Ainda tem muita moto carburada aí no mercado e ainda tem mecânico que sabe mexer nisso. Mas você vai acabar tendo aí um custo maior para você manter a moto, você vai ter um consumo maior, mas isso aí vai impactar muito, que é a questão do consumo de combustível. A Teneré, ela é otimizada, né? É uma moto que vai fazer aí 28 km por litro, tá? É uma moto que você vai poder viajar tranquilamente, não vai dar problema, né? E principalmente essa questão, esse quesito do consumo, tá? A Teneré vai lhe dar aí uma economia e uma eficiência de combustível absurda. Enquanto a Teneré 600 não vai. Você vai fazer em média, olha, em média 15 km por litro nessa moto. Passou disso aí no máximo, mas no máximo mesmo, se ela estiver muito bem equalizada, 18 km por litro, tá? Isso talvez em rodovia você consiga uma média dessa aí de 18, talvez só em rodovia. Mas na cidade acho difícil você conseguir uma média dessa, tá? E aí esses são os pontos negativos, que é manutenção, a manutenção, eu não tô dizendo que é mais difícil a manutenção, mas ela acaba sendo mais cara. O cara tá nervosão ali, o cara da moto. Tá chateadinho, tá buzinando. Poxa. Esses dois aí. Enfim, então você acaba tendo aí um custo de manutenção mais alto, um custo de consumo de combustível também, você vai gastar mais com combustível. Acaba não sendo uma moto racional por isso, porque ela acaba se tornando uma moto mais cara. Acaba se tornando uma moto mais cara pra você manter, né? E aí é o preço que se paga pra você ter uma moto clássica, né? Uma moto única. Não é todo mundo que vai ter uma moto dessa, uma moto de 27 anos, né? Não é todo mundo que vai ter, que vai ficar rodando por aí numa moto de 27 anos, ainda mais uma moto toda restaurada, uma moto toda bonitona. Então é o preço pela exclusividade que você vai ter. Agora vamos falar do ponto positivo, né? Vamos falar agora em você ter a moto e você realizar essa vontade. É isso, eu já falei, é pelo menos aí agora uns dois pontos positivos. O ponto positivo é que você vai ter uma moto exclusiva. Só você vai ter uma moto dessa, né? Você vai ter uma moto clássica, vai ter um orgulho de ter uma moto clássica. É uma moto super bem conservada, uma moto que você vai ter como uma relíquia. E você vai poder rodar com essa moto todo dia, porque vai ser seu único meio de transporte. Então você rodando com essa moto todo dia, tá garantido aí pelo menos a saúde dessa moto, né? Do equipamento. Você usando todo dia, você... Muito pelo contrário que as pessoas pensam. Ah, mas não vou usar essa moto todo dia porque é judiado a moto. Não! Judiado a moto é você usar a moto pra trabalho. O trabalho que eu digo é uso severo, assim, você ser entregador e você usar uma moto dessa como entregador. até porque ela não é nem um pouco eficiente, né? No consumo de combustível, ela vai beber muito. Mas aí é judiação, porque você vai ter que forçar muito a moto. Mas você se deslocar pro trabalho com essa moto todo dia, né? Fazendo um percurso pra ir pro seu trabalho e você tê-la como veículo de deslocamento pro trabalho, eu não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário, eu acho que é muito saudável pro veículo você usá-lo todos os dias. Então acaba sendo um ponto positivo, né? Você ter o como único veículo pra deslocamento, porque você vai ter aí uma moto, como eu tô rodando muito com essa CB, eu tô apaixonado por ela, tá? Tem coisas ainda que eu tenho que dar ajustada. Já comprei um kit, eu falei pra vocês até que eu ia trocar o kit depois, mas aí embaixo, ó, vocês estão percebendo que ela falha, ó. Ó, ela dá umas falhadinhas. Não tô satisfeito com isso. O Renatinho fez o possível, mas ela tá com... tá falhando muito embaixo. Então eu comprei um kit novo já, chegou aí em casa. E vou trocar também os cabos dela. Vou trocar todos os cabos. Mesmo... vou trocar o cabo de embreagem, pelo menos. Porque os outros estão bons, mas o cabo de embreagem não tá legal. Ela tá queimando um pouquinho. E só. O acelerador tá uma delícia. É... freio. Tá tudo certinho, né? Se bem que o freio não é a cabo, não, tio Chico. É... cabo da embreagem só. É... que tá... freio dianteiro é... hidráulico. Mas... a moto tá uma delícia. Mas assim, embaixo ela tá engasgando. Por exemplo, num trânsito desse, ela tá consumindo mais. Eu tô percebendo que ela tá bebendo mais um pouquinho, exatamente porque a carburação dela não tá boa. Enfim, Gerardo, eu... sinceramente, cara, eu vou te dar uma sugestão. Pega essa moto, cara. Vai na chave a chave. Eu tô confiando que você realmente avaliou essa moto. Agora sim, faz um favor. Antes de você trocar, leva pro mecânico de confiança. Tá? Leva pro teu mecânico de confiança. Tá? Por mais que o... o proprietário seja uma... uma pessoa idônea. A não ser que você conheça o proprietário da moto, né? Conheça ele e saiba que é uma pessoa idônea. Mas... sem uma... uma validação... uma avaliação e validação de um mecânico, eu não acho uma boa ideia você comprar sem esta validação, tá? Então, minha sugestão. Antes de fechar negócio, antes de ouvir o tio Chico, vai no mecânico de confiança. Pega a moto, leva lá, bota pro cara fazer avaliação se o motor tá bom. Ah, essa questão do motor, já não sei mais standard, pra mim, pessoalmente, não é um problema, tá? Não vejo isso como um problema. Pelo menos foi trocado por peças originais, tá? Então, tá de boa. Se você tem as notas fiscais, se o proprietário tem as notas fiscais pra comprovar isso, show de bola. Não tem problema nenhum. Até porque é uma moto de 27 anos, né? Então, leva pro mecânico, ele vai avaliar a moto, ele vai dizer se a moto tá beleza, se não tá, como é que tá o estado do motor da moto, as partes mecânicas. Ele dando ok, validando, cara, faz isso, pega essa moto e aí você vai fazer o seguinte, você vai ficar feliz. Primeira coisa, você vai ficar feliz. Você vai rodar aí com um sorriso no rosto, tenho certeza. Porque você vai ter uma clássica na garagem. E uma moto, eu tenho certeza que se você tá pensando nisso, é porque era um sonho teu. E eu gostei muito de ler, por exemplo, o que os meus inscritos falaram comigo em relação a minha dúvida da Vestron, quanto a NC750, a OMT07, a maioria disse assim, Chicão, segue teu sonho, cara. Segue teu sonho. Então, eu vou dizer isso pra você, Gerardo. Segue teu sonho, cara. Se você curte essa moto, era um sonho de moleque, de jovem, o que quer que seja. Ou mesmo, você queria ter mesmo, mesmo que não seja um sonho, mas você queria ter uma clássica, se joga. Pega essa moto, roda todo dia, mas se o bolso apertar, se você perceber que tá apertando o bolso, que a moto no uso diário tá ficando muito cara, pega uma moto menor. Continua com a Teneré. E aí você vai pra uma intrudinha, vai pra uma uma Chopper Road usada, pra uma Factor, uma IES, né? Pega uma motinha mais barata, entendeu? E aí roda todo dia. E aí você mantém a Teneré como um motão de final de semana, moto de viagem. E dá pra viajar com essa moto, tá? Tranquilamente. Você mantendo a manutenção em dia, fazendo todas as manutenções preventivas. E claro, mesmo que você compre uma moto menor, pra uso diário, você tem que pelo menos rodar aí duas ou três vezes por semana na Teneré, tá? Pelo menos duas vezes por semana, tá de bom tamanho. Pra você pelo menos dar a vida a moto, né? Rodar com ela. Pra não ficar a moto parada, né? E isso eu tô falando pra você pegar uma moto menor, caso o bolso fique apertado. Caso você perceba que ela tá consumindo muito e que tá muito caro. Mas ó, sinceramente, cara, eu conheço muita gente aí que tem moto antiga, que tem Fusca, que tem carros antigos, roda todo dia e não tem essa não, tá? Então eu vou fazer aí uma sugestão mesmo de coração, de emoção. Se joga, Gerardo. Pega essa moto, se ela tiver linda, desse jeito que você tá falando, faz essa troca, seja feliz, cara. E... mas leva pro mecânico antes, tá? Pra fazer avaliação, tá? Não fecha negócio se antes levar pro teu mecânico de confiança, pra ele avaliar e validar a moto. E aí faz a troca, cara. Chave por chave. Depois faz o seguinte, me manda um vídeo com o desafio do inscrito, pra eu ver essa moto linda, rodando, tá? Agora, eu queria deixar uma proposta pra você também, Gerardo. Leia os comentários que eu vou pedir agora pros meus inscritos deixarem aqui. Galera, vamos deixar os comentários aqui, pro Gerardo ler. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham? Você acha que ele tá fazendo um bom negócio? Vocês acham que ele não tá fazendo um bom negócio? Vale a pena? Não vale? Deixa aqui o comentário de vocês. E, Gerardo, dá uma lida nos comentários. Eu tenho inscritos altamente qualificados. A galera aqui é uma comunidade. A gente se ajuda muito. Então, não fique somente na minha opinião. Leve em consideração a opinião dos meus inscritos. Tá certo? Então, galera, vamos deixar aqui um comentário. Vamos dar essa força pro Gerardo. Porque essa é uma dúvida grande, né? Trocar uma moto atualizada, uma moto injetada, que é mais econômica, mais eficiente, por uma moto clássica, linda e antiga, que não é tão eficiente, mas é uma clássica. É uma baita de uma dúvida, né? Então, vamos lá, galera. Vamos ajudar o Gerardo. Eu já deixei a minha opinião. A minha opinião é vai fundo, troca. Seja feliz. E vocês, acham o quê? Por fim, galera, convido-os a acessar o chicosepulveda.com.br Vamos participar da rifa. Vamos terminar logo com a rifa da DK150. Vamos colocar logo essa moto pra rifar agora, no dia 29 de dezembro. Fazer o final de ano aí, o Réveillon de um inscrito aí feliz, com a moto zero quilômetro na garagem. Participem. A cota custa R$ 20,00. Tem também a Scooter Linds 125, também por R$ 20,00, zero quilômetro. E a MT07, galera. Pelo jeito, esse ano não vai sair a rifa da MT07. Tá devagar, hein? 310 cotas vendidas. Faltam ainda R$ 190,00. Tá bom? Pra bater a meta. Um beijo pra vocês. Amanhã tem mais vídeo. Todos os dias tem vídeo, a partir das 7 da manhã. Não esquece de dar o joinha, hein? Beijão, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.